Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Amanhã começa a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Este ano o tempo de duração dos programas diminuiu. Para muitos eleitores, 10 minutos é pouco tempo para os candidatos apresentarem as propostas. É pouco tempo para decidir o que o candidato vai oferecer para nós mesmos. Para eles falarem a proposta deles, eu acho que sim, precisaria mais de tempo. Eu acho que é pouco, porque eles não falam nada que às vezes a gente, para concluir tudo o que tem que ser concluído demora. Para outros o tempo é suficiente. 10 minutos é o suficiente para mostrar suas propostas. Então, para mim, está maravilhoso. Então, eu acho que 10 minutos é o suficiente, não precisa aumentar. Não precisa. Nesta eleição, o número de candidatos aumentou. Ao todo, são 9 que vão disputar a Prefeitura de Manaus e eles vão dividir o tempo de 10 minutos na propaganda eleitoral gratuita. No Amazonas, ficou até bem ressaltado na reunião recente que nós tivemos no Tribunal Superior Eleitoral, que aqui no estado do Amazonas teve um dos maiores aumentos em nível nacional de pedidos de registro de candidatura. Então, em alguns estados teve redução em relação às eleições municipais de 2012, mas no Amazonas a gente teve esse acréscimo. Já os vereadores vão ser inseridos na programação da TV e do rádio com 30 ou 60 segundos todos os dias. E o período de campanha diminuiu de 45 para 35 dias. Esta é a sala de transmissão do TRE Amazonas. Os candidatos entregam as mídias e aqui os editores controlam o tempo de exibição e a ordem de cada propaganda. Eles têm um prazo até 8 horas da manhã para entregar esse material dele, né? E o programa I.O.A. exatamente ao meio-dia. E nós fazemos a montagem dos programas na sequência que cada um tem, né? A gente segue o mapa de mídia, então tem uma sequência. E nós colocamos eles todos na sequência. No rádio, a propaganda vai ser de manhã, de 6 até 6 e 10 e 11 a 11 e 10. Já na televisão, os candidatos se apresentam do meio-dia a meio-dia e 10 e à noite das 7 e meia até 7 e 40. E por causa da propaganda eleitoral, o programa agora aqui da TV em Tempo vai começar mais cedo a partir de amanhã, às 10 horas e 50 minutos. Outra mudança de horário é no Jornal em Tempo de Sábado. Só sábado, vai começar um pouco mais cedo, às 10 para as 6 da tarde. Então fique ligado na nossa programação e se programe também com esses novos horários. Começa hoje no Senado em Brasília o julgamento sobre o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Mas como essa decisão vai influenciar no cenário aqui no Amazonas? A indústria, um dos segmentos mais afetados com a crise, acredita que uma definição vai ser positiva. Há um ano, cenas como essas eram comuns em várias capitais brasileiras. E aqui em Manaus não foi diferente. Depois de tantos movimentos a favor e contra o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, hoje foi dado início ao último julgamento no Supremo Tribunal Federal em Brasília. Em sete dias deve ser decidido quem vai continuar na presidência da República. O governo central sendo fraco, o governo central sem investimento, enfraquece ainda mais regiões como o Estado do Amazonas. Temos uma economia dependente do governo federal e uma população ainda muito carente. Nas ruas as opiniões se dividem. É melhor a saída dela porque ela prejudicou muita gente. Eu acho que o que está acontecendo já era de muitos anos atrás e agora como ela é mulher, resolveram a jogar em cima dela, então eu não concordo. Ela errou, ela fez isso, ela vai ter que pagar pelos erros. Não, eu não concordo não, porque eu votei nela, então para mim foi muito injusto. A instabilidade no cenário político influenciou na economia do país e aqui no Estado. Prova disso é a perda de 29 mil postos de trabalho nos últimos três meses, segundo o Ministério do Trabalho. Já existem indícios de que a economia volta a funcionar, por quê? Nós estamos vendo o emprego reagindo. Já algumas indústrias, já algumas empresas estão começando a contratar. A decisão de quem vai governar o país também traz esperanças para o setor da indústria aqui no Amazonas, principalmente para a Zona Franca de Manaus. O polo industrial é a nossa única fonte de riqueza, essa nós temos que preservar. Enquanto isso, temos o mais depressa possível nos unirmos a todos e buscarmos novas alternativas econômicas. Com o afastamento de Dilma, quem assumiu interinamente foi o vice Michel Temer do PMDB, liderança que refletiu até em novas alianças partidárias para as eleições municipais deste ano aqui na capital. Como, por exemplo, o Arthur Neto do PSDB, atual prefeito e candidato à reeleição, com o senador Eduardo Braga do PMDB. O nosso principal polo de desenvolvimento é a Zona Franca de Manaus, que depende muito do governo federal, dos incentivos federais. Então, todas as boas alianças que vão acontecer têm que estar relacionadas aos interesses nacionais e interligados com o interesse local. É, enquanto não se sabe o resultado de como deve ficar o cenário político do Brasil, a palavra de ordem nas ruas é mudança. Isso aí é a corrupção, somente. Está tudo difícil, por conta disso, da estabilidade econômica. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.